Por esse motivo, esse modelo é chamado de modelo atômico de Rutenfort-Bohr, é o que iremos ver agora. O modelo atômico de Bohr apresenta o aspecto de óptas, onde existem elétrons e no seu centro um pequeno núcleo, como está sendo mostrado aqui para a gente. O de vermelho é o átomo e em torno dele é a eletrosfera, onde estão contidos os elétrons distribuídos em níveis de energia. Ao todo, são sete, mas aqui só está representando para a gente três. Os níveis de energia são KLMNOPQ. Os níveis de energia, ou camadas eletrônicas, como também podem ser chamadas, têm um número determinado de elétrons. Por meio desta representação que eu venho trazendo para vocês, é possível visualizarmos o modelo atômico de Bohr e o que foi proposto por ele a respeito dos elétrons, o que foi considerado correto. Nesse caso, nós temos o núcleo de um átomo, em torno dele as camadas elétricas, ou também chamadas de níveis de energia. O primeiro nível é o nível K e o segundo nível L. Aqui nós temos um elétron encontrado no primeiro nível, o K, que ao consumir energia, ele aumenta de nível, ou seja, ele salta de uma camada a outra. Por outro lado, nós temos um elétron que ao produzir energia, ele retorna ao nível de energia original. Isso, pessoal, é para que a gente consiga entender, possa compreender lá na frente, quando viermos estudar as ligações químicas. Na nossa próxima videoaula, eu estudarei mais profundamente com vocês, a respeito desses níveis de energia e sobre o átomo e as partículas subatômicas. Nós encerramos a nossa videoaula por aqui, qualquer dúvida, eu fico aguardando vocês no nosso plantãozinho. Até semana que vem, um abraço!